Nesse momento, depois que o avião explode, tu sobe na serra, é que tu se torna consciente pela primeira vez? E consegue raciocinar? É aí que eu tento me colocar dentro do que na aviação a gente chama consciência situacional. É entender tudo que tem ao teu redor, qual é a minha situação no atual momento. Então ali eu sabia, cara... Tu tem que pensar, tu sofreu um acidente no meio da Amazônia, tô vivo... Mas beleza, o que eu tenho aqui? Eu tenho água, eu tenho comida, e aí eu tenho o curso de sobrevivência na selva, que eu fiz em 2014. Mas fui precisado em 2021. E eu sabia de algumas coisas que eram importantes, como por exemplo, não beber água nas primeiras 24 horas. Porque você não tem tanta água. Eu só tinha três garrafinhas dessas de água mineral. Era toda água potável que eu tinha. Que no desespero o cara pode querer tomar tudo de uma vez, né? Só que você tá hidratado. Você não tem por que tomar água. Assim como os pães que eu tinha, eu tinha 12 pães. Eu comer agora, de noite, naquela noite? Não. Vai se fome? Vai. Guardou por 48 horas, né? É, 48 horas. Assim, eu quis dizer, seria o ideal você conseguir. Ah, tá. Porque tu não vai morrer de fome em 48 horas. Te garanto. Vai na minha, que eu sei o que eu tô falando. Você não vai morrer, velho. Então teu corpo tá nutrido. Entendeu? Então isso são conceitos importantes. Outro conceito importante, tá de dia, mas vai escurecer. E aí você precisa de fogo. Você precisa de abrigo. E aí eu parti pra fazer o meu primeiro abrigo e a minha primeira fogueira. Tem também essa foto aí, que foi a primeira. Ela é bem rudimentar, né? Digamos assim. Foi melhorando logo do tempo, né? É. Foi melhorando, foi melhorando. Não sei se o Caio consegue colocar lá. Tu vai ver uma fogueira. Isso. Essa foi a primeira fogueira no primeiro dia. Tá vendo o que era o meu abrigo? Quatro folhas de palmeira. No meio de duas forquilhas com o negócio. Lá embaixo tu viu umas coisas brancas. Era tipo minha mochila, algumas coisas. Eu botei algumas folhas no chão pra eu deitar em cima. Fiz essa fogueira com muito custo. Utilizando a roupa que tava cheia de óleo diesel. Porque imagina, era inverno amazônico, cara. Tava tudo úmido. Na Amazônia, na época do inverno. Lá só tem duas estações, né? A estação de chuva, que é quente e chove. E tem a estação que é quente e não chove. Só tem essas duas. Então, imagina você ter que fazer fogo num lugar que chove todo dia. Não tem madeira seca. Só tem madeira úmida. Então, pra você conseguir fazer uma madeira pegar fogo, ela tem que secar primeiro. Então, tu precisa já ter algum fogo. E é engraçado, tu vê a água fervendo e saindo de dentro da madeira, até ela virar brasa. Tu queimou a tua camiseta, que tava com óleo diesel. A camiseta, a calça. Eu tirava pedaços. Eu tirava pedaços, aí eu tentava fazer fogueira. Nem sempre dava. Eu tinha que tirar um outro pedaço, porque era muito molhado. E aí tu ia secando as madeiras com esse fogo no tecido. É, na verdade, eu tirava primeiro umas madeiras bem pequenas, graveto. Depois uns maiores ainda. Acho que lá pra frente já ia falar, cara, eu criei um sistema de fazer fogueira. Na cabeça, ela sempre foi muito assim. Ela sempre sistematizou muitas coisas, sabe? Acho que isso também é muito da aviação, né? A gente sistematiza tudo. E assim, era muito difícil, cara, fazer fogueira. Era um dos maiores desafios. Mas enfim, passei essa primeira noite e aí fui tentar entender tudo. Era muito difícil. Essa primeira noite, ela é interessante porque eu não lembro quase nada. Porque eu acho que eu tava... A descarga de adrenalina foi tão grande que no momento que eu parei, eu parei. Bum, apaguei. Acordei algumas vezes no meio da noite e tal. Mas nada... Enfim. Mas tu conseguiu dormir na primeira noite? Então é isso que eu digo. Eu não sei se eu dei aquela dormida. Eu dei uma apagada. Sabe? Mas eu acordava várias vezes. Até porque o cara dá muito medo. Você tá maluco. À noite. E o problema da Amazônia, a pessoa pensa assim, ó, o barulho da floresta. O barulho da floresta não é o problema. A escuridão é o problema. Porque barulho não te dá medo. A escuridão te dá medo. Pra qualquer ser humano, praticamente. Nós não somos adaptados pra viver na escuridão. Pra uma criança se apagar, a luz do quarto, ela vai ficar com medo. Mas tu via vulto? Tu via uma movimentação que te dava medo? O que que era? Eu não via nada. Era muito escuro. Você só ouvia os sons. E aí sim, os sons fazem a diferença. Porque tu ouvir o sono, claro, é uma coisa. Tu ouvir um barulho, tchak, tchak, tchak. Ah, tem um... Pô, o vento tá batendo ali, tá arrastando a folha. Agora, quando tu faz isso sem nada, pra tu não ter referência de nada, você não sabe o que que é. Se é vento, se é folha caindo, o que que é. O teu subconsciente é uma coisa incrível. Ele, nesse momento, ele vai despertar os medos que estão mais guardados dentro do teu coração, cara. A tua mente nunca vai pensar na probabilidade mais plausível. Ela vai pensar sempre na pior. Qual era a pior que ele pensava nesse momento? Porra, uma onça. Uma onça, um jacaré, qualquer outro bicho. Puta, morreu muito medo de... Lá tem uns lá, não sei se botar no Google, põe centopéia gigante. É um bicho desse tamanho, é horrível. Eu já vi aquilo na Amazônia, pessoas de lá. É horrível. Eu tinha medo daquilo, eu tinha medo de escorpião, eu tinha medo de... Eu tinha medo de qualquer coisa, meu. Só que nessas horas, tu precisa entender que... Esse bicho, velho. Esse é um dos insetos que você corre risco de encontrar. Caralho. Mas tu ficava deitado no terreno? O outro ficou sentado? Porque deitado no terreno onde pode passar um bicho desse aí? Não tinha o que fazer. O teu corpo apagou e... É. Ficou deitado. Mas os outros 36 dias eu dormi no chão. Aí tu começa a entender o medo. Tu começa a administrar o medo. Ou você entende que você é maior do que o medo. Qual era o meu jogo mental? Porque assim, terminou esse dia, eu desci a serra e fui de volta ver se tinha sobrado alguma coisa do avião. Que eu pudesse usar. E não tinha nada. Queimou tudo. E aí eu segui novamente o que diz o procedimento. Fazer o abrigo próximo dos destroços. Porque é lá que as buscas vão atrás. Então eu fiz depois uma barraca melhor. Aí foi o que eu digo no livro que eu fiquei sete dias ali. Esses sete dias me serviram de muito aprendizado. Aprendi a fazer a fogueira melhor. Aprendi a fazer um abrigo melhor. Comecei a usar a vegetação que estava próxima. Comecei a ver onde eu podia pegar água daquele córrego que tem que ser água corrente. Comecei a tentar conhecer o que estava ali. Mas é incrível. O pior dos aprendizados é lidar com medo. Mas em nenhum momento tu quase colapsou e começou a chorar, teitado no chão pensando, fodeu, vou ficar aqui até morrer de fome. Cara, passado esses dias, vou responder a tua pergunta com a minha história. Passado esses dias, desde o primeiro dia, do segundo dia eu consegui ouvir os aviões da equipe de busca. Só que eles estavam sempre longe. E eles fazem uma varredura, tem uma rota, eles vão fazendo uma varredura na rota. E se eu estava no meio da rota, eu sabia que levaria alguns dias até eles chegarem lá. E aí, putz, era todo dia aquilo, cara. Eu ouvia os aviões, à noite eu ouvia aviões. Cara, eu tinha que ir contra esse medo, sabe? Sair do meu abrigo com a lanterna. Nossa, eu não se dava muito medo fazer isso. Eu saía do abrigo, aí eu andava mais ou menos uns três metros afastado da barraca, era do abrigo, onde eu tinha uma clareira. Aí eu ficava agachado assim com a lanterna, focando pra cima, cara, na esperança que alguém visse, cara. Toda noite eu fazia isso. E passou o primeiro dia, passou o segundo, terceiro, quarto. Quando foi no quinto dia, eu consegui ouvir o barulho daqueles aviões chegando perto. Foram cinco dias no silêncio. No quinto dia, som de avião. Não. Todos os dias com som de avião lá longe. Ah, lá longe. No quinto dia ele começou, vum, vum, ficando mais forte, mais forte. Eu falei, caraca, tá chegando. Eu sou um cara muito otimista, eu sempre fui. Quando eu caí ali, a minha mente, ela só pensava assim, eu só preciso sobreviver por uns oito dias, que é o período de busca. Eu só preciso me manter vivo, eu só preciso me manter vivo. E era o que eu tava tentando fazer. E quando foi no quinto dia, esse cara veio ouvindo o barulho, veio ouvindo, veio ouvindo. Isso era umas dez e meia da manhã. Aí eu peguei as sacas, peguei tudo que eu tinha, corri pra clareira, comecei a cenar. Cara, eu vi o avião passar em cima de mim, assim, uns dois mil pés. Passou o casa da Fábio. Aí depois ele veio, passou de novo, e eu acenava, acenava, acenava. Não dava pra fazer fogueira, tava tudo molhado, era um dia nublado também. Aí ele passou de novo, passou de novo, e foi embora, foi embora, e foi embora. Minha única experiência de ser resgatado, foi embora. Cara, aquilo foi um baque. Pra um otimista, tu acabar com a última esperança dele é duro, porque ele não quer abrir mão dessa esperança. E aquilo, acho que assim, acho que existem níveis de desespero. Níveis de desespero. Às vezes a gente pensa que tu tá desesperado, tu sabe que tu tá desesperado mesmo. E aí nessa hora, nesse dia, eu falei assim, não, eles vão me tirar daqui? Eu vou sair. Peguei minhas coisas todas e comecei a caminhar. Comecei a caminhar na direção sul. Falei, não, vou ter que sair daqui no braço. Daí fizeram umas duas horas da tarde, né? Imagina, eu fiquei de dez e meia até duas horas. Porra, a cabeça... O que eu vou fazer, cara? Mas tu tinha noção de onde tu tava? Tinha, tinha. No espaço geral? Se você for ver lá, tem um mapazinho, que é também uma tela do celular, que era o aplicativo, o aplicativo de navegação aérea que eu tava usando. Aí, achou. Ah, essa era... O teu celular tava funcionando com bateria. Esse é um print screen do meu celular. Olha lá, tinha 15% de bateria. Tá? A ponta da setinha rosa é pra onde eu tava apontando o celular. Por isso que não tá exatamente pro norte, tá? Que essa linha que passa de cima a baixo tá apontando pro norte. Ou seja, eu decidi caminhar pro sul. Mais ou menos pra ali, não tem aquelas partes verdes. Por quê? Porque eu vim do sul. A minha rota era mais ou menos ali na diagonal. Cadê o cursor do mouse? Tô vendo duas bolinhas ali em cima? Dois bolinhas... Isso aí. A minha rota era pra primeira bolinha. E eu vim ali debaixo daquele ponto laranja, mais ou menos. Então essa era a minha rota. Lá no final, canto de baixo e esquerda. Não? Laranja, laranja. Uma bolinha laranja. Lá embaixo, lá. É, porque não tá no mapa. Esse tá reduzido. Mas era praticamente essa a rota, entendeu? Do início ao fim. E eu caí bem no meio. E aí, com isso, eu falei, não. Vou tentar caminhar pra cá, porque eu sei que tem fazendas pra cá. Vou até chegar numa fazenda. E aí eu comecei a caminhar. Caminhei por uns 40 minutos. E aí eu tava numa área de muita água. O terreno era instável. Muita folha. E era uma área de vale. Eu ainda ia passar por muitas dessas. Só que eu não conhecia direito. E é um lugar horrível de caminhar. É úmido. Tudo dentro tá podre. Tem muitos insetos. É difícil, porque o terreno é instável. E eu tinha que ir batendo pra ir passar. Só que eu comecei a encontrar partes com... Os galhos caíam, com o espinho. Caía cupim, cara. Ferrada de cupim dói muito. Ele caía dentro da camisa. Eu tava com a mochila. E aí suado, cansado. Eu tentei fazer isso por uns 40 minutos. Uma hora. Até que eu faleci. Eu não consigo. Eu não vou conseguir sair desse mato. Eu não tenho facão. Como é que eu vou cortar isso aqui que eu não tenho facão? Eu só tenho um pedaço de pau. A tua esperança era ir desbravando aquele mato até achar uma fazenda. Porque eu tinha passado por algumas fazendas. Só que eu não caminhei numa hora, cara. Foram 40, 45 minutos. Aí eu falei, não dá. Voltei pro meu abrigo. De onde eu tinha saído. E essa volta... Eu costumo resumir como... O pior sentimento de derrota que eu já senti na minha vida. E eu já... Tomei muita canelada, bicho. Mas tu lidou com essa volta como uma derrota? A minha esperança de sair de lá era ser resgatado. Os caras tinham acabado de ir embora. A minha última, última, última esperança era caminhar. E eu acabei de ver que eu não conseguia caminhar. Porque eu não tinha como passar por aquilo. Eu não tinha um facão. Não tinha nada. Eu não conseguia sair do lugar. Cara, eu fiquei 40 minutos. Eu acho que eu não andei nem 50 metros. Não tem ideia. E aí voltei. Voltei numa derrota. Num sentimento de fracasso, velho. Que... Pela primeira vez eu pensei na morte. É. Agora eu vou morrer. Até então nada de morte tinha passado. Otimismo, otimismo, otimismo. Mas aí agora eu falei... A derrota era... Pra floresta. O fracasso era diante da situação, cara. Imagina. Eu não podia fazer mais nada naquele momento. Eu que? Tentar me manter vivo? Até quando? Os caras passaram em cima de mim e não me viram. Se eu for morrer aqui... Quanto tempo eu vou levar pra morrer? De fome? Já viu alguém fazendo greve de fome? Os caras levam semanas pra morrer. Era o que aconteceu comigo, cara. Eu ia levar semanas pra morrer. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí eu tenho... Hoje... Hoje eu digo coisa de... Vai fazer sete meses que eu fui resgatado. E tem uns seis meses que eu consigo descrever esse sentimento. Eu não conseguia descrever ele até um tempo atrás. Eu procurava uma palavra pra esse sentimento. Mas não tem essa palavra em português. Tem essa palavra em inglês. É hopeless. Hopeless. Você põe less pra tirar as coisas, né? E hope é esperança. Então é a ausência de esperança. Zero. E quando teu coração não tem mais esperança nenhuma, a esperança é a última que morre, tu é tomado de todos os sentimentos ruins que tu pode imaginar na tua vida. Todas as tuas inseguranças. Acho que tudo começa a tomar conta. Teu peito pesa. Dói, 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 dói. Tudo se comprime a um ponto só. Como se fosse realmente um buraco negro que te arrasta pra dentro dele. E que tipo de sentimento ruim? Tu lembra de coisas da vida? Ou são... É com o sentimento puro. Só ele. Sem a lembrança junto. É, cara. É só o sentimento puro. Você já teve depressão? Uhum. Depressão, ela vem. Ela pesa aqui dentro. Até um ponto que ela dói tanto. Que tu quer morrer, cara. Tu quer que pare de doer? Uhum. Foi o que eu fiz. Falei. Eu não conversava com Deus. Mas eu cheguei e disse, Deus, se é pra eu morrer desse jeito... Cara, manda um animal. Manda uma onça. Não vou fazer nada. Eu até pensava. Bicha, a onça, se ela vier, ela vai me rasgar aqui. Eu tenho que aguentar a dor. Ela vai vir depois... Ou vai me morder minha cabeça ou minha barriga. E eu vou ter que... Até eu morrer. Cara, abandonei a minha vida. Eu não queria mais viver. Eu só queria parar de sentir aquilo. Porque doía demais. Derrota. É... Medo. É... Tudo que... De ruim eu conseguia sentir assim. E aí, naquela hora... Foi a hora que eu peguei o meu celular. E resolvi... Gravar o vídeo de despedida pra minha família. Esse era o sentimento que eu tava sentindo. Quando eu gravei aquele vídeo. E eu... Falei... Pra cada um da minha família. O quanto eu amava eles. Que eu não sei quando eu ia encontrar aquele avião. Mas eu ia tentar me manter vivo. E aí eu comecei a me emocionar. E desliguei. A partir desse momento, tu achou que tu tava entrando na... Na última fase daquela... De toda essa história. Que era... A partir daqui começa a minha morte. Eu só vou esperar a morte chegar. Esse é o lance. Isso. E aí... No meio desse turbilhão de sentimentos. Eu tinha gravado esse vídeo pra minha família, né? E... O cara tava sozinho já, mano. Cinco dias no mato. E... Tendo que... Suportar isso. E aí eu comecei a lembrar da minha família. E aí eu comecei... Eu lembro o pensamento exato. Eu pensei assim, cara... Eu nunca mais vou dar um abraço na minha mãe. Nunca mais vou sentar na minha mesa com meus irmãos. Conversar com qualquer besteira. Aquilo doeu muito. Muito, 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 muito. Só que aquilo também me fez lembrar o quanto eu amava eles. E eu queria muito... Estar com eles de novo. E isso fez renascer a esperança no meu coração. O amor por eles. Então, naquele meu coração amargo... De sentimentos ruins... De repente apareceu um sentimento bom. Um amor. De repente apareceu um outro. Esperança. Aí, de repente, minha cabeça falou assim... Não. Eu não quero morrer aqui. Eu quero ver minha família de novo. Isso é o que eu quero. Aí me apareceu uma coisa chamada propósito. Propósito. Amanhã eu vou dar uma palestra falando sobre o poder do propósito. Só que... Apesar de eu ter esse sentimento, de eu querer muito isso... Eu tinha acabado de sair daquela floresta. E eu não tinha conseguido andar por ela. A minha cabeça tinha acabado de aprender... Que aquilo era intransponível. Eu desisti. Entendeu? Então eu estava físico e psicologicamente... Eu não conseguia saber como eu ia sair dali. Materialmente era impossível. Não tinha como fazer nada. Eu tinha acabado de tentar. Tinha acabado de tentar. Não é uma coisa que eu tentei mês passado. Tinha horas que eu tinha tentado. E foi aí que eu entendi. Foi aí que eu botei no livro. Eu li pra Deus e falei... Tá na hora de a gente lavar roupa suja, bicho. Porque... Eu já entendi que sozinho eu não vou sair daqui, não. Eu preciso de alguma outra força. Só porque a minha força física e psicológica... Eu já vi que não dá. E meu... Eu acho que de repente eu posso voltar nesse quinto dia outra hora. Porque... De falar de outras coisas. Porque mudou tudo. Foi aí que eu entendi. Que nós temos uma força... Absurda que está dentro de cada um de nós. Que a gente não sabe como buscar ela. Mas tu diria que tu conseguiu encontrar ela porque tu tinha perdido todas as esperanças. E aí tu achou ela no fundo do poço. Depois do fundo do poço tu encontrou essa força aí. Isso. Exatamente isso. Só que... É um processo. Imagina que eu já estava cinco dias sozinho. Eu só estava cinco dias sozinho sem falar com ninguém. Como é que o tempo passa nessa hora? Imagina. Eu li um dia desse uma citação de um filósofo. Que ele diz assim... Uma pessoa que sabe viver sozinho é uma pessoa muito poderosa. Sabe por quê? Porque quando você está sozinho... Você começa a se voltar para você. Para as suas coisas. Para os seus problemas. Para o que você faz. E aí às vezes tu começa a te assustar com o que tu acha. Começa a entrar em conflito. Sabe? E isso tudo estava acontecendo comigo naquela hora. E eu entendi naquela hora que sozinho eu não ia conseguir. Mas eu queria muito sair de lá. Muito, 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 muito. Era um sentimento muito parecido com aquele... Da perda do meu pai. Eu queria muito encontrar ele. Isso era tudo que eu queria. E eu precisei entender que... Eu precisava de mais... Eu tive que entender que eu precisava de mais alguma coisa. Eu precisei de lá. Porque do jeito que eu tinha tentado não funcionou. E foi aí que... Enfim. Comecei a... A me voltar. A tratar dessa minha questão da minha fé. Aí eu cheguei para Deus e disse assim... Deus, tu sabes... O momento... Que... Que eu parei de acreditar em ti. Tu sabe. O que eu pedi pra caramba. E eu também sabia. Mas... É igual como enfrentar qualquer trauma. Quando você vai numa terapeuta. Aos poucos, aos poucos... Ela vai te fazer falar sobre aquilo. Porque tu precisa falar sobre aquilo. Se você não tratar aquilo, não vai dar certo. Por isso que hoje eu digo que eu tive que me despir de todas as minhas mentiras psicológicas e emocionais que a gente põe pra gente. Pra eu começar aquela caminhada. Que tipo de mentira era essa? Por exemplo... Quando você... Isso... Muita gente chama de hereditariedade, né? Isso às vezes é te passado quando é criança. Uma criança... Aí tu vai tentar fazer alguma coisa. Não, não, não. Tu não consegue, não. Peraí. Deixa eu fazer pra ti. Não, não, não. Uma outra coisa. Ou então durante a vida tu vai, tropeça, cai e diz... É, pô. Falando, é. Tu não consegue mesmo, não. Você vai começar a falar isso pra você. Realmente eu não consigo, não. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. E eu tô começando a aceitar isso. O que é pior. Você vai começar a viver tua vida assim. Então eu precisei tirar, arrancar todas essas mentiras. E como que eu fiz isso? Cessando os meus traumas de infância, cara. Durante aquela conversa, onde eu tive que falar sobre o meu pai. E isso é muito louco, né? Porque a gente põe nossos pais num pedestal. Nossos pais são quase que nem Deus, normalmente, né? Nos pais não fazem nada de errado. O meu pai é uma pessoa muito boa. Minha avó é uma pessoa muito boa. Toda essa minha linhagem é uma pessoa maravilhosa. Será, velho? Tu conhece os teus pais? Esquece o teu pai é dos teus pais. Eles são um brother teu. Eles são uma pessoa bacana. Assim como tu julga um brother, tu não consegue fazer isso com eles. Porque tem sentimento. Eles te ensinaram tudo. Mas nem sempre eles te ensinaram coisas boas. Se tu me perguntasse antes do acidente, como foi minha infância, eu ia dizer que minha infância foi perfeita. Brinquei na rua. Tinha uma casa ali, bacana, nananã, 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 nananã. E se tu me perguntar hoje, eu diria que minha infância não foi perfeita, cara. Minha infância foi difícil. Tinha pais que brigavam direto dentro de casa. Meu pai tinha outros problemas que eu não quero mencionar aqui. mas apanhei muito, sofri muito. Eu era uma criança. Eu não era pra estar vendo tudo aquilo. Isso fica. Tu pensa que não, mas fica. Mas por que tu não lembra, então, depois que tu é adulto? Porque também te bloqueia. Isso é trauma. Isso causa dor. Pra não causar dor, você bloqueia. Por que a gente evita a dor? A gente não tem por que estar evitando a dor. Quando a gente entende o que é inteligência emocional, você entende que ou você confronta a dor pra curar aquilo, ou você nunca vai ter coragem de superar ela. Nunca. Porque dói. E aí você foge. Não, é o contrário. Ou você resolve aquilo, ou você não vai conseguir. Naquela hora, por não ter nenhuma distração, tu teve que encarar tudo isso. Porque não tinha ninguém. Quando a gente tá sozinho, a gente lidar com você, cara. Tu não tem ninguém pra tu culpar pelas besteiras que tu fez na vida. Tu começa a lembrar de algumas coisas, sabe? E aí tu... Ah, não. Foi porque fulano fez alguma coisa e aí por isso que não deu certo. Será? Para. Pensa de novo. Tira o sentimento da coisa. Não dá pra ter feito mais? Não dá pra ter buscado mais? Será que a culpa não foi tua? E eu te garanto que quanto mais tu fuçar, mais tu vai ver que a culpa é tua. Porque no fim das contas, fazer o certo ou fazer o errado é sempre uma decisão tua. Agora, a gente acaba sendo induzido pelas coisas que a gente aprende desde criança na vida a tomar a decisão errada várias vezes. Então eu tive que tratar um bocado de trauma de infância junto com essa minha reconexão com Deus. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo, cara. Muito louco, assim, sabe? Até hoje, às vezes, eu digo assim, foi um tratamento de choque. Choque mesmo. E esse era só o início do tratamento. Porque ainda tinha uma caminhada de 28 dias pela frente. E eu não tinha a mínima ideia. Aquele pedaço que me fez desistir, eu passei por pedaços muito piores, cara. Muito piores. Qual foi o primeiro dia que tu se reencontrou com Deus? Que tu começou a falar com Ele? Foi no sétimo? Foi no quinto dia. Foi no quinto dia. Esse dia que eu tô te falando. Tudo isso aconteceu. No quinto dia. E aí eu disse, Deus, pô, meu pai, cara. Fizesse pôr e tal. E aí o que eu pedi foi Deus me devolva a minha fé. Eu preciso da minha fé pra caminhar. Porque eu sabia que eu tinha que caminhar. Depois de tudo isso aconteceu, eu vou deixar um pouco dos detalhes pra galera que quiser ler o livro. Depois de tudo isso aconteceu, eu passei dois dias planejando. Foi aí que eu peguei esse mapa aí com 15%, tirei um print. Cara, eu decorei esse mapa. Eu sabia que eu ia passar por dois igarapés. Tá vendo que são tipo dois rios. Se eu fosse pro leste, o leste seria ir pra direita ali. De onde tá a parte rosa, tudo pra direita. Tá vendo que tem três circulozinhos lilás? Cada círculo desse é uma pista. São pistas não homologadas. Só que eu não sei se essas pistas estão ativas ou não. Porque espalhados pela Amazônia tem várias pistas. Umas são antigas, outras são novas. Enfim. E aí eu não sabia. Mas eu sabia que alguém construiu aquilo algum dia. Porra, alguém já passou ali. Se eu fosse pro norte, só tinha uma. Não tem nada. Pro oeste, pior ainda. Pro sul, já tinha tentado, não tinha nada. Então era leste, mano. Não tinha jeito. Outra, o rio Paru tava no leste. Rio Paru é o maior rio ali na região. E na Amazônia, rio é rodovia. Se eu chegasse perto do rio, eu tinha uma chance muito grande de encontrar alguém. E tá vendo que lá, ali debaixo da, próximo daquela terceira pista, tem um negocinho quadradinho chamado Areire. Isso aí seria uma, se der um zoom, acho que tu vai conseguir ver. Isso é uma, era pra ser uma comunidade, sei lá, alguma coisa. Assim que funciona uma carta aeronáutica. Isso não é um mapa, isso é uma carta aeronáutica. Então ela não te dá muito detalhe de relevo. Olha ali, dados de relevo incompletos. Ah, tá ali, Areire, achei. Tá vendo lá? Então meu plano era chegar lá. Eu falei, eu vou andar pra ali. Outra vantagem de andar pro leste, eu não tenho bússola. Eu preciso me guiar, ter alguma referência. E a minha referência é ser o sol. Porque o sol sempre nasce no leste. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, a partir daí, começou a criar um plano pra eu alcançar aquele meu objetivo. Mas depois que tu se reconectou e voltou a tua fé de que tu conseguiria sair dali. Isso. Eu passei a querer sair dali. Na verdade, eu passei a querer encontrar a minha família. O propósito seria uma coisa muito pequena, sabe? É uma ideia que surge mesmo. A minha ideia era encontrar a minha família. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que sair daqui. Como que eu vou sair daqui? Olhei o mapa, putz, leste. Como que eu vou seguir pro leste? E aí eu fico completando uma coisa e completando a outra. Foram dois dias de planejamento. Eu comecei a caminhar na manhã do oitavo dia. A tua missão agora não era nem mais sobreviver, era ver a tua família. Esse era o teu principal objetivo. Não era sobreviver. Era ver a família. Isso é muito louco. Porque eu não sabia se eu ia estar vivo no outro dia ou não, cara. Pra continuar caminhando. Eu não sabia. Ninguém podia dar certeza pra mim disso. Tá entendendo? Então eu entendi que eu tinha que caminhar. E que se eu ficasse caminhando... E isso é muito louco, porque quando eu comecei a caminhar no oitavo dia pro leste, eu já tinha voltado uma vez, né? Eu falei assim, eu vou dar esse passo pra cá. E desse passo em diante, enquanto eu tiver ar no meu pulmão, enquanto eu tiver alguma energia, eu vou caminhar pro leste. Se eu vou morrer tentando, eu vou morrer tentando. Mas eu não vou deixar de tentar. Não vou deixar de lutar. Esse é o poder do propósito, cara. Não importa o que vai acontecer, tu vai continuar fazendo. Não importa o que vai acontecer, porque vai acontecer com você. Eu não tenho. Não importa o que vai acontecer, eu vou deixar de terminar. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. A CIDADE NO BRASIL